Olá a todos, sejam bem-vindos a Multiverses, a nova versão de Multiverses, ou melhor, a versão final de Multiverses. Finalmente, depois de termos em 2022 um lançamento em beta, uma beta que explodiu na altura muito em 13 por esta visão de Warner Brothers em lançar um jogo ao género de Super Smash Bros., portanto um brawler de plataformas com todas as personagens do universo da Warner. E quando dizemos universo da Warner estamos a falar de DC Comics, Harry Potter, estamos a falar de os monstros, o Jason, é mais fácil vermos aqui os Fighters para vocês perceberem os universos, desde o LeBron por causa do filme de Basket, desde o Giant, Game of Thrones, temos vários personagens, obviamente Bugs Bunny e as personagens como o Shaggy do Scooby-Doo, enfim, Gremlins, Tommy Jerry, Monstro de Tasmania, e portanto temos vários personagens, vários universos e com grande potencial para termos então um jogo repleto de conteúdos no que diz respeito a personagens, tal como vimos os universos da Nintendo juntos no Super Smash Bros. e convidados externos, aqui é a mesma coisa, também teremos personagens, vamos ter já em breve o Agent Smith de Matrix para vocês verem, portanto todos os filmes da Warner, famosos, todas as séries de televisão, todas as bandas desenhadas, todas as séries de animação, enfim, o que quiser imaginar o universo da Warner tem um potencial enorme e obviamente é aquilo que vemos neste jogo. O que é que aconteceu? O jogo esteve em beta, mas houve ali um desinvestimento dos jogadores, obviamente estando em beta não compreenderem bem a política de atualizações, isto porque obviamente o estúdio para experimentar os sistemas também começou a vender battle passes, ou seja, começou a ganhar dinheiro com a beta, que eu acho que foi aí que causou um bocadinho de choque com os jogadores, porque depois não correspondia à quantidade de conteúdos que o jogo ia recebendo com aquilo que se estava a pagar pelos cosméticos, enfim. O estúdio tomou uma decisão radical, que não é assim muito comum nestes jogos de beta, que acabam, ou em early access, que acabam por manter-se ativos até sair a versão definitiva, 1.0. O estúdio foi um bocadinho radical, retirou completamente o jogo e tivemos quase um ano à espera, então, que o jogo fosse concluído. Muitos diriam que, ok, o jogo não vai voltar, outros acreditaram e aqui está ele, a versão, então, final do jogo. Em termos de mecânicas estéticas está muito semente, obviamente, mas foi melhorado, o netcode é todo novo, o jogo está mais fluído, as personagens, eu já vos vou mostrar, têm mais zoom, mas vou mostrar aqui só primeiro uma vista de olhos aqui do que é que temos de novo. Obviamente que as missões diárias e semanais, essas coisas todas, estão na mesma, temos aqui então as personagens, eu nem sei se estão todas as personagens, já que já estavam disponíveis, eu agora não vou confirmar estas, por exemplo, do Rick and Morty, era uma das últimas personagens que eu me lembro de ter surgido. Temos então o novo Battle Pass, já estive aqui a jogar um bocadinho, nada de novo, portanto. Temos os eventos, acho que é uma das coisas novas, porque o jogo agora não é só combates multiplayer, tem também campanha a solo, já tinha campanha a solo, mas era um farming, agora há estes eventos, digamos assim, abertos até o 8 de junho, portanto, isto é para incentivar as pessoas a completarem storylines, como podem ver aqui. São pequenas historiezinhas, completar missões para ir avançando neste progresso, portanto, ver as missões todas. As missões são simples, jogar na Batcavarna, jogar com o Banana Guarda, neste caso, portanto, fazer o que eles nos pedem aqui em termos de missões, para completar então estes eventos. Depois temos recompensas, cá está, eles oferecem que penso nesta, o Agente Smith no fim. Não tenho a certeza, eu acho que sim. Beat Reef, get Agents Smith for free, portanto, quem não quiser comprá-lo, pode desbloqueá-lo, só completando aqui estas questões. O Joker, não sei se é a mesma coisa ou não. Não, aqui, pega o Coringa. Depois o jogo está um bocadinho estranho, porque mistura inglês com brasileiro, está todo bugado, já tínhamos aqui visto o pessoal a queixar-se disso. Enfim, temos mais já um plano, portanto, temos aqui, estão estes três eventos abertos. No que diz respeito a missões, temos as missões diárias semanais, o truque do Coringa, porque isto é a personagem nova do Joker, e que obviamente interessa-nos fazer. Temos a loja, obviamente, para vocês gastarem dinheiro, e obviamente que o jogo é free to play, e é aqui que vocês estão a contribuir, se gostarem do jogo, e que quiserem contribuir com os cosméticos, lembrem-se que não há pay to win neste jogo. Basicamente o que se compra são efeitos, emblemas, danças, como podem vir aqui. Portanto, é muito chiro, portanto, e obviamente personagens, né? Os personagens estão à venda para quem quiser comprar. Se não tiverem personagens, há sempre um roaster que rola todas as semanas, neste caso temos o Bugs Bunny. Não sei quais são as outras personagens, sei que há três ou quatro personagens a rodar. O Bugs Bunny é a única que eu nunca comprei, e portanto está aqui, se eu quiser usar esta semana. Outra coisa que eu reparei, é que temos este modo Rifts, que posso-vos mostrar, e que mais uma vez são a campanha a solo. Portanto, eles já têm aqui um plano muito interessante. Temos o tutorial, o 6, temos aqui este Jason vs Multiverse, que vamos ter o Jason a entrar aqui no jogo. Desbloquei daqui a 4 dias. E depois temos o Techno Horror, Surf's Up, portanto, mais eventos do Rifts. E estes Rifts é aquilo que é, além dos eventos, é aquilo que... Os eventos podem ser jogados online, portanto, temos que completar as missões, portanto, é uma forma de incentivar a fazer as missões. Mas nos Rifts é aquilo que é mesmo a campanha a solo, vamos jogar contra bots, e temos as várias dificuldades. O objetivo é conquistar estes cristais. Por exemplo, vamos avançar aqui ainda no Easy. E vocês têm aqui acesso a um mapa de combates que vocês vão dar. É basicamente uma Mortal Kombat das Torres, penso eu, acho que é o comparável, Daily Reward. Isto é um incentivo para vocês ganharem mais recompensas, desbloquearem os tais cristais para desbloquearem coisas. Vão ver aqui um pequeno progresso. Não está aqui muito conteúdo que incentiva a jogar e eu acho que está bastante interessante. Eu acho que isto faltava na versão beta. Percebemos, e obviamente vocês podem fazer os vossos grupos, jogarem 2x2. Outro dia tivemos a experimentar a malta no Discord, a experimentar 2x2 os combates. E posso experimentar aqui, então, isto está bloqueado, Chaos. Escolhemos vença a partir da causa de 50 dano. Portanto, temos objetivos do combate e posso jogar, por exemplo, com o Super-Homem, que é a personagem com que eu tenho jogado mais neste momento. Editar gemas. Ainda não tenho nada para editar. Ok? Ah, por acaso, tenho aqui uma do Chaos, que já desbloqueei. Mais ataque, 10% de ataque e mais 10% de defensa. Portanto, há aqui uns perks em forma de gemas que podemos equipar, então, para termos aqui algumas vantagens no combate. Está feito. E vamos então combater. Ok. Este está. Neste combate, então, vamos jogar dois contra o Bugs Bunny. Tenho Arlequin para me ajudar. Ele vai alterando as regras destas partidas. Portanto, Get to Ringgolds. Estamos mais no Kansas. Estamos mais no Kansas. Uma tirada do Super-Homem. E podem ver estes zooms. Quando as personagens estão todas juntas, ficam realmente enormes no ecrã. Eles criaram este delineado à volta das personagens. Acho que é uma forma para ver melhor as personagens, que era uma dificuldade que às vezes faltava. deixa-se... Ah, ainda sem voar. Estão vendo aquele Cosmetic, aquela animação de Ringgold? Ei, fugiste? E todas as personagens têm um monte de habilidades para descobrir. E pronto. É um jogo passivo jogando ao longo do tempo. Aprendendo. Ok. Oh, 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 oh. Até a minha companheira caiu do Ringgold. O Super-Homem tem uma vantagem. Que é voar e pegar nas personagens e mandá-las para o Ringgold. Fora. Ganhei muitos combates assim. Cuidado com a cabeça. Ai, eu tenho que só... não é preciso. Ih, já não me lembrava que dava para saltar as personagens, era. Enquanto já te saltei. Não foi preciso. Calhamos. Wank, 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 wank. Os servidores, quero crer que, em vez, estão um bocadinho subcarregados deste início. E, portanto, às vezes fica assim a remoer alguns problemas de conectividade é o típico lançamento de jogos online. A great place to start. Complete matches against bot, enemies, solo, co-op, with a friend, power up by collecting level gems. Ok. Only... Ok. Cá está. Nós estávamos a falar das gemas darem mais 10 de dano. Só serve para aqui. Para jogar contra bots. Em PvP não há cá perks, não há cá pay to win das gemas. Ok? Acho bem que eles distinguem isso. Enemies will keep the damage taking between attempts. Enemies will less damage. Ok. O que estava era de perceber... Ah, já percebi. Gem level 4. Nós temos que fazer upgrades às gemas. Gem level 0,3. Eu acho que tem que ir aqui para a experience que é para ganhar mais, senão... E cá está. Estas riffs têm storylines. Um bocadinho de cintos muito giras. Apresentação do Joker no jogo. Ok, então temos... Ou já pude usar. Está ativa. Vamos entrar então aqui. Vamos experimentar agora até a personagem para vermos. O Gizmo eu acho que nunca joguei com ela. Já tenho aqui. Não tenho mais. Fight. Olha, já com o Joker. Gramlins, neste caso, o Gizmo contra o Joker. Acho que nunca joguei. Portanto, é só mesmo para experimentarmos. dois ring-outs. Vamos lá. Oh! Oh, oh, oh. Meça bem. Então, o que é que aconteceu? Ativei o carro. Eu já tinha jogado na beta. E o... O Gizmo tem uma série de... de... de gadgets mesmo próprio do filme. O Gizmo andava e usava todas estas coisas dos filmes. Panaca? O que é Panaca? A caixinha do Gizmo. Ainda tive hipótese. Bom. O que é que acontece que eu canto? Nada. Ah, bom. Começa lá a dar tarefa, acho que agora. Dei-lhe com o balão, não foi? Ele está cheio de truques, o Gizmo, mas... Pipocas. É cheio de truques, mas eu queria mandar o Joker ring-out. Ah! E eu é que fui. Ring-out. Não sei. Espero que não tenha apostado contra mim. não se bate no Gizmo. Vá. Estou escondido na caixa. Podem ver, está ali a ler e a remoer. Portanto, há aqui qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa que ainda não está bem no jogo. Pronto, isto foi então os briefs. Rig detectives. Temos vários temas. Eu tenho que explorar melhor isto. Daily Rewards. mas pronto. Tem que ser com calma, com treino. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que explorámos tudo cá de novo. Ah, depois temos a carreira que se calhar não vimos isso. Ah, não olhem para ali e para a direita para os recent matches. Isto está bugado porque eu já ganhei jogos, entretanto. Mesmo online. Sim. Digo eu que esteja bugado, mas sim, eu ganhei. Temos então a nossa carreira. On record stats. Most played. Win 196. Ele está aí a buscar stats da beta. Ele fez-me reset ao progresso das personagens. Há aqui, isto é um bocado esquisito. Portanto, ele vai buscar o histórico da beta, mas depois não é porque todos os lutadores estão a nível zero. Portanto, ele fez o reset, o super-homem como eu joguei duas ou três partidas, nível um. O Chegg fez o tutorial também está aqui. O resto eu ainda não joguei. É estranho. Já dá para escolher o Jason, entretanto. É um tanque, digamos assim. Ah, eles agora são classificados violões, humanos, sports attire. Deixa eu lá ver aqui. O super-homem heróico, non-human, caped. Tem aqui algumas características. Até tive human, unanimated. Impressante. Temos aqui o Black Adam. Parece um vampiro. Não sei por que razão. E é isto. O Finn do Adventure Time. Portanto, heróico. Enfim, baltas, espero que tenham gostado desta pequena amostra do Multiversus. Está free to play, podem jogá-lo no Steam. Está muito mais afinadinho, tem muito mais conteúdo para explorar e eu acho que é bastante divertido jogar. Se gostam de jogos de Brawler como o Super Smash Bros, acho que é a principal referência, temos aqui um grande potencial. Resta saber o que é que o Warner vai fazer, que truques têm na manga para nos trazer grandes personagens, grandes cenários também, obviamente que faz parte e obviamente mais missões e eventos que é aquilo que nos incentiva a continuar a jogar com muitas coisas para desbloquear. Digam nos comentários o que é que vocês acharam, não se esqueçam que o like é muito importante para ajudar este vídeo e vemo-nos no próximo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho